O nosso ciclo de debates sobre tempo presente, história pública, essas discussões contemporâneas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as discussões de feminismo decolonial, as discussões de decolonialidade passando por raça, gênero. E temos a alegria de estar aqui com a professora Lorena, que vou apresentar mais formalmente, mas que, com muita gentileza e delicadeza nesse momento que a gente está vivendo, topou estar aqui com a gente para discutir um pouco, para debater um pouco as questões que ela vem estudando nesses últimos anos. Então, é uma alegria estar aqui com a professora Lorena Rodrigues Tavares de Freitas, que é doutora em Sociologia Política, mestre em Ciências Sociais, inclusive pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? É bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Norte Fluminense, é professora adjunta do curso de graduação em Antropologia, Diversidade Cultural Latino-Americana e do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Estou muito feliz de ter uma professora da UNILA aqui, que eu admiro muito a forma como é construída a dimensão curricular na UNILA. Ela foi professora e coordenadora do curso de especialização em Gênero e Diversidade na Educação, professora e vice-coordenadora do curso de especialização em Direitos Humanos na América Latina e atualmente, quer dizer, ela terminou agora esse pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela é líder do grupo de pesquisa Gênero e Poder na América Latina e Caribe, onde ela desenvolve as questões sobre gênero, desigualdade, feminismo decoloniais, sexualidades, processos de suprimização. Então, com essa apresentação, eu estou ouvindo também um pouco a noção da força da presença da Lorena aqui. Estou muito feliz. Eu vou passar a palavra para a Lorena, que vai fazer algumas considerações para que a gente possa também recebê-la com alguns comentários e depois fazer um debate. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, Lorena. Agradeço também todo o grupo de pós-graduandos da UF, o pessoal do Laboi, por mais um dia nesse encontro tão especial aqui desses debates que estão acontecendo. Lorena, muito obrigada pela presença. Já passo a palavra para você. Muito obrigada a você, Junielle, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que me interessa tanto e que me motiva tanto. Então, para mim é um prazer estar novamente na UF, ainda que no espaço virtual. Já vi a Amanda ali, uma carinha conhecida, do semestre passado, que eu tive a oportunidade de dividir a disciplina com a professora Elisa. Então, vai ser muito bom ter novamente esse contato com vocês. Eu fiz uma apresentação, que eu vou tentar que seja breve, eu organizei para que ela tenha no máximo 25 minutos, para que a gente possa ter tempo para conversar depois. Então, eu vou compartilhar aqui agora, e aí provavelmente não vou ver vocês mais. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, quiser contribuir de alguma forma, eu peço que fale por áudio, porque eu não vou ter acesso nem às imagens de vocês, nem ao chat. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. fazer. Foi, gente? Vocês conseguem ver? Sim, maravilha, Lorena. Muito obrigada. Tá, deixa eu só, porque aparece para mim com um pouco de lentidão. Apareceu a tela toda, ou está aparecendo... Não. Por enquanto, ainda está sem tela cheia. Agora que você vai clicar em tela cheia, acho que não é. Foi, foi. Agora foi. Bom, então, pessoal. A Junielle me convidou para falar um pouco sobre decolonialidade e questões de gênero e raça, né? Então, para falar sobre decolonialidade e questões de gênero e raça, necessariamente a gente vai falar sobre feminismo decolonial, né? Porque é exatamente disso que se trata. E aí, então, vamos começar falando o que é esse feminismo decolonial, né? E desde quando ele existe? A gente pode dizer que o feminismo decolonial existe mais ou menos desde o início do século XXI, né? Ele tem algumas linhas genealógicas que a gente vai ver aqui agora, que são, na verdade, as influências principais que esse feminismo tem. A gente começa falando do feminismo negro, né? E de cor nos Estados Unidos e na América Latina, como uma influência importantíssima para o feminismo decolonial. E aí, o que é esse feminismo de cor, né? Para a gente aqui no Brasil, isso é, às vezes, um pouco confuso. Porque a gente sabe muito bem o que é o feminismo negro, né? O feminismo das mulheres pretas, mas o feminismo de cor, talvez, às vezes, fique a gente sem entender muito bem porque se trata de uma coisa muito mais conhecida nos Estados Unidos, né? Essa terminologia. Mas, na verdade, nada mais é do que uma coalizão de mulheres não brancas, né? Mulheres não brancas, mulheres do terceiro mundo, né? Do chamado terceiro mundo, né? E também mulheres negras, as mulheres pretas e indígenas dos Estados Unidos. Então, esse aporte, né? Dessa primeira influência vem dessas mulheres que estão dizendo, que estão fazendo uma crítica ao feminismo branco e estão colocando as suas especificidades, como a gente vai falar um pouco melhor depois. A gente tem também o feminismo pós-colonial, né? Que tem aí na Gayatri Spiva, que é uma das figuras mais importantes, né? A gente tem os movimentos indígenas e as lutas anticoloniais da América Latina, como influências importantes, né? E do Caribe também, como influência importante para esse feminismo. As mulheres imigrantes, mais recentemente. E o giro decolonial, né? E aí, esse feminismo, ele é um feminismo, o feminismo decolonial é um feminismo que está em desenvolvimento agora. Então, assim, é uma linha bastante atual, é uma política, é uma prática feminista muito atual e está em processo de produção. E ela tem produzido um trabalho de revisão importante do papel e da importância que essas mulheres indígenas, as mulheres pretas, as mulheres mestiças, têm na realização e resistências das comunidades. Então, desculpa te interromper, mas os slides não estão passando, ainda não está no modelo tela cheia. Não está. O pessoal está escrevendo aqui no chat. Aquela hora parecia que ia e não foi. Vixe, então, espera aí. Tenta clicar em tela cheia novamente. É, vou ver. Foi. Você clicou, mas ainda não... Eu escrevi no chat com medo de atrapalhar ela, mas eu percebi que ela já estava falando como se você estivesse passando mesmo, e para a gente não está. Para mim, aparece como se tivesse. Você está passando, Lorena, só que agora está passando, mas não está em tela cheia. A gente enxerga bem, porque está naquele modelo ainda do PowerPoint, mas não está em tela cheia. Então, se não tiver problema, pode continuar assim, porque a gente enxerga perfeitamente. Ah, então eu acho melhor, porque agora... É só ir passando aí. Eu vou passar para vocês verem se está indo. Por exemplo, foi agora? Está passando, perfeito. Ah, então vamos deixar assim para ficar melhor. Para a gente continuar. Ok, obrigada. Obrigada. Bom, então, gente, o feminismo decolonial, ele tem voltado o seu olhar para a resistência das comunidades aqui desse território latino-americano e caribenho. Tanto uma resistência do passado, quer dizer, tanto um olhar que se volta para o passado, quanto um olhar que também se depara com o presente, porque essas resistências das comunidades, elas continuam existindo aqui no Brasil, na América Latina como um todo, ainda hoje. Então, é um feminismo que tenta olhar para o passado e buscar essas resistências na nossa história, e um feminismo que olha para o presente também e vê o que está acontecendo agora, e também que tem um ideal de futuro, porque é uma meta também de construção, de uma transformação, de uma descolonização a partir da comunidade, como a gente vai falar um pouco mais no final. E aí eu trouxe algumas imagens, que são algumas das feministas decoloniais mais conhecidas, talvez. A gente tem a Maria Lugones como a figura central do feminismo decolonial, acho que é a principal influência desse feminismo decolonial, é uma filósofa argentina, que faleceu no ano passado. A gente tem a Rita Segato, também argentina, antropóloga. A Osh Kuriel, que é a antropóloga dominicana, e também, talvez hoje, a figura mais importante desse feminismo é a filósofa dominicana Ildex Spinoza Minoso, que é uma das pessoas mais produtivas e mais influentes no feminismo hoje. Então, trouxe para vocês verem um pouco quem são essas mulheres. Claro que existem muitas outras, mas elas talvez sejam as mais importantes. E aí, falando um pouco, para a gente falar do feminismo decolonial, eu vou me deter um pouco do que seria o giro decolonial, porque é desse giro decolonial que o feminismo tira muitas das suas influências, esse feminismo decolonial. Então, a decolonialidade é a luta contra a lógica da colonialidade, seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Então, a gente sabe que a colonialidade, ela gera, ela nos deixa como herança efeitos. Esses efeitos, eles não são só materiais, econômicos, objetivos, mas eles também são epistêmicos na construção do nosso próprio olhar, do nosso próprio conhecimento, como também simbólicos. Então, essa decolonialidade, ela é um esforço analítico. Para quê? Para entender o intuito de superar a lógica da colonialidade por trás da retórica da modernidade. O que que está querendo dizer com essa frase? Essa frase do Walter Mignolo, o que que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que a modernidade, o mundo moderno, ele tem uma representação, que é uma representação construída por ele mesmo, quer dizer, as pessoas que elaboraram a modernidade, elaboraram os pensamentos do que a gente consegue, da filosofia, do que vem a ser essa modernidade, da ideia do que é a modernidade, são os próprios europeus, homens europeus, brancos, etc. E eles constroem uma representação do mundo moderno, que é a representação que é hegemônica ainda hoje. E essa representação é a ideia de que o mundo moderno é o mundo do progresso, que é uma das ideias mais difíceis da gente questionar hoje, principalmente no senso comum. Que essa ideia de que a modernidade, ela é o desdobramento natural e unilinear da história, que se desdobra de uma mesma forma para o mesmo local. E esse local tem a Europa como o ápice de um processo de desenvolvimento da razão, o ápice de processo de desenvolvimento da civilização, do conhecimento, das suas normas culturais. Então, os modelos culturais da Europa são os modelos considerados melhores, os modelos de família, de relacionamento, de relação, de cultura, de consumo. Esse é o grande mito que a modernidade constrói sobre si mesma, e que ainda é muito forte hoje em dia. E é a desconstrução desse mito, o objetivo do giro decolonial. E aí ele vai dizer, esse giro decolonial, que esse mito, ele se fundamenta em outros dois mitos. Que um, a gente já falou, que é a ideia da história da civilização humana, que parte do estado de natureza e culmina na Europa. Então, esse desenvolvimento histórico, seria um desenvolvimento natural da humanidade para um caminho de desenvolvimento, pleno de realização, de realização da agência humana, de realização do conhecimento através da ciência, de realização do desenvolvimento econômico através do capitalismo. Quer dizer, todos os povos caminhariam para esse lugar de desenvolvimento, que seria a Europa, de democracia também. E, que essas diferenças entre a Europa desenvolvida e o que não é a Europa, são diferenças naturais e não são históricas. Então, o que esse mito da modernidade está trazendo é que a Europa é mais desenvolvida porque, naturalmente, os europeus são mais desenvolvidos. Então, daí a gente tem a construção da modernidade, daquelas hierarquias, daquelas dicotomias, que são as dicotomias que são fundamentais à modernidade. A primeira delas, a mais fundante de todas, segundo esses autores e autoras, é a ideia de natureza e cultura. Ou seja, a ideia de que nós, seres humanos, seríamos, ao nos distanciarmos da natureza, a gente consegue se libertar e consegue chegar ao ápice desse processo de realização, que é a civilização. Então, a partir dessa ideia, dessa separação entre natureza e cultura, entre razão, também, e natureza, que é, por exemplo, muito claro, no filósofo Descartes, por exemplo, quando ele vai dizer penso logo sou, quer dizer, a construção do meu pensamento é uma construção da razão que se liberta das emoções, do que é corpo, do que é natureza, a partir dela, dessa dicotomia entre natureza e cultura, vão surgindo uma série de outras dicotomias, como, por exemplo, a dicotomia entre primitivo e civilizado, que a Europa, logicamente, seria o ápice desse processo de civilização, e os povos não-europeus seriam primitivos, até a gente chegar numa dicotomia fundamental para o feminismo decolonial, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a dicotomia entre humano e não humano. Mas aí a gente vai chegar até lá, vamos devagar, porque daí tem muita coisa. Então, o que é esse giro decolonial? É uma analítica, é uma análise da colonialidade, como essa análise da colonialidade, do poder, que a gente vai ver que é um conceito central para o pensamento decolonial, que é um conceito elaborado pelo peruano Aníbal Quirrano, ele vai dizer que a modernidade tem um lado obscuro, que é a colonialidade, ou seja, o pensamento decolonial está questionando a modernidade que se apresenta apenas com o seu lado manifesto, que é o lado do progresso. E aí, o que eles estão dizendo, o que o pensamento decolonial vai dizer, é que essa modernidade que apresenta apenas a sua função do progresso, como a representação que ela constrói sobre si mesma, tem um outro lado, que é o lado obscuro, que ela não mostra, que é o lado da colonialidade. Então, a colonialidade do poder é um elemento constitutivo do padrão de poder capitalista global, é o que esses autores estão falando. E o padrão de dominação global, e é um padrão de dominação global que se constitui como o lado oculto e obscuro da modernidade. Então, como a gente viu na frase anterior do Walter Minholo, ele vai dizer que a decolonialidade é uma analítica da colonialidade por trás da retórica da modernidade. Então, enquanto a modernidade se apresenta com uma função latente de dizer que ela é a melhor coisa que aconteceu na história da humanidade, que ela é mais desenvolvida, mais democrática, mais racional, etc., o pensamento decolonial quer mostrar que por trás dessa função manifesta existe uma função latente da modernidade que é exatamente o que a gente está chamando de colonialidade, que é esse lado obscuro. E por que ele é um lado obscuro? Porque ele se fundamenta na imposição de uma classificação racial da população mundial. E aí, o que é essa classificação? Ela se origina a partir da colonização da América e a gente tem o marco de 1492 como o ápice, o momento inicial desse processo de colonização da América e ela se mundializa após esse processo. Então, o que ele está dizendo? O que esses autores estão dizendo? Principalmente o Anny Booker Hang. Ele está dizendo o seguinte, olha, o capitalismo moderno, como a gente conhece, mundial, com seu padrão mundial, ele se constitui com a colonização da América. Apenas ali ele se transforma no que ele é hoje. e esse capitalismo mundial ele se transforma no que ele é hoje a partir da colonialidade do poder que é exatamente a hierarquização da população a partir do critério racial. Então, o que o Quijano está dizendo é que existe uma inseparabilidade entre a classificação racial da população e a exploração capitalista. Como que acontece isso? O Quijano vai mostrar o seguinte, ele vai mostrar a partir do momento que se dá o processo de colonização aqui na América, o capitalismo ele vai transformando uma forma de trabalho que é o trabalho assalariado livre em uma forma de trabalho que é praticamente destinada apenas para a população branca. E as outras formas de trabalho como a servidão e a escravidão vão sendo destinadas para as outras populações não brancas. E com isso se consolida uma hierarquia social onde a população branca tem acesso a melhores condições de vida a condições materiais de existência a condições simbólicas melhores do que as outras populações não brancas que ficam destinadas apenas a trabalhos de escravidão ou servidão por exemplo. Então a partir dessa hierarquização racial da população o que o Quijano está colocando é que o trabalho e a raça são duas categorias fundamentais para a construção da desigualdade da modernidade ou seja que no final das contas modernidade é colonialidade e colonialidade é racismo então o racismo a ideia de raça se constrói na colonização da América é isso que ele está colocando e a partir da ideia de raça que se constrói toda essa desigualdade que o capitalismo vai produzir então ele está dizendo com isso que racismo é uma epistema intrínseca à modernidade ocidental e não é um efeito negativo não desejado dessa modernidade que a gente pode superar de alguma maneira dentro da própria modernidade então de novo talvez para ficar mais claro o que ele está querendo dizer modernidade tem um lado obscuro que é o outro lado da moeda que é a colonialidade e a colonialidade se funda numa construção racial que coloca populações não brancas em situação de desumanização e violência como a gente vai ver então não dá para falar de modernidade sem falar de colonialidade e colonialidade significa racismo basicamente é isso que esses autores estão falando de forma muito geral e a partir desse conceito de colonialidade do poder a Maria Lugones vai criar o conceito de sistema moderno colonial de gênero ou também conhecido como colonialidade de gênero e aí o que é Lugones é a Maria Lugones essa filósofa argentina bastante significativa para o pensamento decolonial como um todo e extremamente fundamental para o feminismo decolonial ela vai dizer que gênero também é uma construção colonial que Rano parte do pressuposto que raça é uma construção colonial ele vai dizer não existia antes da América uma classificação racial da população como o capitalismo constrói a partir da América e depois ele mundializa para o mundo todo aí o Lugones vai dizer assim ok Rano é verdade raça é um elemento fundamental da colonialidade ou seja é um elemento fundamental do capitalismo a construção de uma ideia de raça como uma ideia daqueles que são atribuídos à raça como inferiores mas gênero também é então ela vai dizer gênero é um componente fundamental do processo de desumanização e subalternização dos povos não brancos colonizados do território americano então raça então raça e gênero são categorias co-constitutivas da episteme moderna colonial e não podem ser pensadas nem fora dessa episteme e nem de maneira separada então como como esse gênero aparece como um elemento fundamental para entender a colonialidade de gênero que ela está dizendo ou melhor sistema moderno colonial de gênero o que a Lugones está dizendo é o seguinte na colonização a gente vê que se constrói a partir dela uma linha entre humano e não humano que as autoras como Hilderck vão chamar de uma linha fanoniana porque o Frantz Fanon ele já está falando da construção dessa linha entre humanos e não humanos os brancos sendo humanos ração desenvolvimento e os não brancos sendo atribuídos as características da não racionalidade da primitividade da não humanidade da animalização Fanon já falava isso e aí o que a Lugones está dizendo é o seguinte é verdade a colonialidade ela constrói uma linha que separa humanos e não humanos só que essa linha ela precisa ser entendida a partir também da categoria de gênero por quê? porque ela vai dizer o seguinte ao mundo do animal entre aspas não se aplica gênero e por isso os povos conquistados nunca foram pensados em termos de gênero gênero se aplica ao mundo do humano então quando a gente fala de gênero por exemplo que o feminismo tradicionalmente vai falar de gênero ela vai falar assim feminismo olha gênero é uma categoria social construída a partir da diferença biológica entre macho e fêmea e aí a Maria Lugones vai começar dizendo o seguinte isso vale para a população branca isso se constrói dessa forma a partir da colonialidade porque quando quando os quando as autoras vão analisar e investigar como se dava a construção de gênero em vários tribos aqui do território latino-americano e caribenho antes da colonização o que se percebe é que essa divisão entre macho e fêmea e por isso feminino e masculino não existia como elemento central para a classificação da população então Lugones por exemplo vai trazer exemplos de tribos que se organizavam a partir dos sonhos mulheres sujeitos que sonhavam com a guerra eram considerados homens mesmo que não tivessem vagina por exemplo então essa linha que constrói o gênero a partir da diferença sexual é uma linha que se constrói a partir da colonização e essa construção binária do gênero que é macho homem masculino mulher fêmea mulher feminino essa construção dicotômica é uma construção também que não vale para analisar todas as mulheres do mundo por quê por quê porque ela vai dizer o seguinte olha as mulheres não brancas não tiveram não foram reconhecidas enquanto gênero feminino porque qual é a construção do gênero feminino tradicionalmente que se tem para as mulheres brancas a ideia de que a mulher é mais doce a ideia da mulher como mais mais passiva como mais sensível como destinada à maternidade como destinada naturalmente à maternidade e à esfera privada aquela que cuida da casa da família da reprodução e o homem como aquele que tem mais capacidade de razão mais forte sexo forte entre aspas que vai para a esfera pública cuidar das questões públicas e das questões do poder então o que a Lugones vai dizer é que essa construção do feminino enquanto feminilidade por exemplo que é o que a gente está falando aqui não é uma mesma construção que serve para entender as mulheres que foram consideradas não humanas as mulheres não brancas porque a essas mulheres nunca foi atribuído feminilidade e aí não é só a Maria Lugones que está dizendo isso a gente tem uma série de autores que vão falar exatamente a mesma coisa a Angela Davis por exemplo como vai entender vai analisar a escravidão o processo de escravização nos Estados Unidos a Lélia Gonzalez aqui no Brasil a Patrícia Rio Collins é outra feminista negra que está falando a mesma coisa o que elas estão falando que as mulheres escravizadas elas foram desumanizadas elas foram tratadas como animais e por isso elas nunca estiveram presas à esfera privada cuidando da família elas nunca tiveram direito à maternidade porque elas os filhos delas eram retirados assim que nasciam e vendidos por exemplo explorados elas nunca foram consideradas frágeis elas trabalharam tanto quanto os homens nas lavouras então que feminilidade é essa? para quem essa feminilidade feminilidade foi atribuída? para as mulheres brancas que por isso foram consideradas humanas ainda que inferiores aos homens brancos isso é uma coisa importante então o que ela está dizendo é que existe uma linha que separa humanos e não humanos e aí quando a gente fala de gênero a gente pode pensar que gênero é uma forma de dar reconhecimento àqueles que são considerados humanos então aí a gente tem uma frase da Maria Lugones o gênero se tornou a marca do humano e a marca da civilização mulher colonizada é uma categoria vazia nenhuma mulher é colonizada e nenhuma fêmea colonizada é mulher por que ela está dizendo isso? porque nenhuma mulher colonizada a gente não pode nem dizer dentro dessa leitura uma mulher a gente pode dizer nenhuma fêmea homo sapiens que foi colonizada aqui no território latino-americano em Caribenho foi considerada mulher ela foi considerada animal para exploração de todo tipo então mulher é uma atribuição de humanidade que é que se refere a algumas mulheres no caso as mulheres brancas então gênero e raça são dois elementos fundamentais para a gente entender os processos de colonização e as consequências que eles trazem para a gente hoje e aí eu trago para vocês um conceito que é o conceito da Ilderx Spinoza que ela vai falar de crítica à colonialidade da razão feminista o que ela está querendo dizer com isso? ela vai dizer o seguinte olha o feminismo decolonial ele propõe essa crítica à colonialidade da razão feminista que é na verdade a crítica a essa suposta proposta emancipadora e universalista do feminismo hegemônico então ela vai dizer o feminismo hegemônico ele se colocou historicamente como o estandarte de todas as mulheres todas as mulheres sofrem dominação porque são mulheres todas as mulheres tem uma série de violências porque são mulheres e aí o que o feminismo decolonial está colocando é que não é bem assim é que esse caráter universalista que o feminismo hegemônico traz ele não serve para analisar a situação de todas as mulheres então o que ela está dizendo o que essas autores estão dizendo é que esse feminismo hegemônico ele o que ele produz e o que ele e o que explica é o processo de estruturação hierárquica que se produz dentro do mundo do humano então o que esse feminismo quando ele vai falar em nome de todas as mulheres do mundo ele está fazendo ele está explicando as dominações que as mulheres que estão dentro do mundo do humano sofrem que no caso são as mulheres brancas e aí sim essas mulheres foram relegadas a maternidade compulsória ao casamento compulsório elas foram relegadas à esfera doméstica elas foram consideradas inferiores aos homens porque menos dotadas de razão e porque mais próximas da natureza então essas mulheres o feminismo hegemônico consegue explicar bem porque essa é a forma de dominação que ela sofre mas as mulheres pretas as mulheres indígenas as mulheres do terceiro mundo elas estão dizendo desde a década de 1970 que essa construção que o feminismo hegemônico faz não serve para entender as suas experiências porque elas as suas experiências enquanto mulheres não brancas as colocam dentro fora na verdade do mundo do humano elas são desumanizadas pela colonialidade então elas sofrem outras formas de dominação que precisam ser entendidas e aí o que o feminismo decolonial está trazendo é que o gênero não é uma categoria independente porque se você entende o gênero como uma categoria independente você analisa ele fora da relação com raça e classe por exemplo então você não entende por exemplo o que sofrem as mulheres que não são que não estão dentro do mundo humano que não são consideradas humanas as mulheres são desumanizadas pela colonialidade então o que o feminismo decolonial está dizendo é que existe uma inseparabilidade entre raça classe social e gênero e que esses elementos são os elementos constitutivos a matriz de poder capitalista colonial moderno então o capitalismo moderno ele constrói gênero e raça e divide a população a partir de gênero e raça e classe quando a gente fala de trabalho a gente está falando disso quando o Quirano está falando lá atrás que o trabalho foi distribuído a partir da raça das populações ele está dizendo o seguinte olha não dá para entender raça sem classe e aí a Luganes está dizendo mas também não dá para entender sem gênero se não compreende gênero porque gênero é uma atribuição de humano também que a colonialidade traz e aí o que essas autoras do feminismo decolonial estão fazendo é uma crítica às leituras que fazem que fazem análises de forma separada dessas categorias então ela vai por exemplo fazer uma crítica ao feminismo hegemônico como a gente está vendo que considera o gênero mas não percebe que as mulheres não são todas brancas que as mulheres pretas as mulheres indígenas sofrem outras relações que tem a ver com a relação com a raça por exemplo e também está criticando o marxismo por exemplo quando ele pensa em trabalhadores com uma categoria homogênea e não pensa que os trabalhadores também estão marcados a partir de critérios de gênero e de raça e também está fazendo uma crítica às análises críticas do racismo que também não percebem por exemplo a desigualdade de gênero dentro dos povos racializados a desigualdade de classe e gênero dentro dos povos racializados então essa é a grande contribuição que o feminismo traz a leitura dessas categorias de forma completamente vinculadas e aí por fim que eu acho que já falei demais o que o feminismo tem trazido esse feminismo decolonial tem trazido como uma enorme contribuição para a gente pensar hoje é a ideia da resistência comunitária então resistência à colonialidade do poder da colonialidade de gênero e raça ou do sistema moderno colonial de gênero essa resistência é a resistência a desumanização que a colonialidade produz para determinados tipos de ser humano que dentro da lógica da colonialidade sequer são entendidos como seres humanos então a resistência à desumanização e à exploração operada pelo capitalismo mundial só é possível em comunidade para o feminismo decolonial é só a comunidade que pode lutar contra a lógica da colonialidade o que essa lógica da colonialidade faz para a gente repetir para fixar violenta e explora os povos colonizados apaga suas histórias e seus saberes porque não considera esses povos humanos porque considera esses povos naturalmente inferiores aos europeus então se eles não são humanos se eles são inferiores eles podem ser explorados podem ser violentados de várias formas e aí para para resistir a essa lógica que desumaniza é a partir da comunidade que é possível fazer isso para o feminismo decolonial por quê? porque é na comunidade que se é possível restituir a humanidade retirada pela colonialidade é pela comunidade que se pode ser capaz de a gente aprender outras maneiras de viver e atuar no mundo que não as maneiras construídas pela colonialidade então por exemplo no caso da própria questão ambiental exatamente a comunidade pode trazer essas novas maneiras de viver e de produzir que fogem a lógica do capitalismo então quando o individualismo radical neoliberal chega à forma como pensamos e performamos as nossas lutas vemos acirrar a competição entre nós pessoas subalternizadas resultando na fragmentação que dificulta realizar as transformações sociais mais profundas em prol da sociedade mais justa e igualitária que tanto desejamos então o que ela está dizendo aqui o que na verdade eu estou dizendo aqui porque fui eu que escrevi isso o que a gente está colocando a partir do feminismo decolonial o feminismo decolonial é um aporte muito importante principalmente hoje quando a gente vive essa racionalidade específica do capitalismo que é o neoliberalismo que radicaliza a ideia de individualismo o que o neoliberalismo faz? o neoliberalismo ele transforma ele se espraia para todas as instâncias da nossa vida para a construção da nossa subjetividade para a construção das nossas lutas para a construção da nossa visão de mundo então o que o neoliberalismo faz? ele radicaliza o individualismo que o capitalismo já traz e aí o que ele faz? ele faz com que a gente compita entre nós porque a gente não entende que sozinho a gente não consegue se voltar contra a lógica do capitalismo colonial moderno que só é possível a resistência a essa lógica a partir de uma comunidade então ela é essa resistência ela tem que ser coletiva e principalmente comunitária a partir de novas formações de vínculos afetivos a partir de novas formas de construir a realidade que já existem e que é isso que o afeminismo decolonial está dizendo olha a gente não precisa inventar roda existem várias comunidades aqui na América Latina que já possuem outras formas de entender o mundo formas relacionais por exemplo de compreender a natureza como irmã e não como objeto para ser explorado por exemplo nove formas de construção de sentido que vão além do que a colonialidade propõe então se a gente pensar na comunidade a gente pode pensar nas comunidades que existem por exemplo aqui no Brasil e aí pensar para quem quando morre uma criança preta periférica por exemplo quem se importa com a morte dessa criança é a comunidade de onde a criança está de onde ela vem porque o mundo não está nem aí você pode matar milhares de crianças a gente está vivo no Brasil por exemplo com uma guerra com números de morte de população preta periférica como se fosse uma guerra civil e ninguém se importa com isso as comunidades se importam e elas podem construir e constroem técnicas de resistência históricas à opressão e à desumanização que o capitalismo constrói então na verdade o que o feminismo está dizendo é que a gente não precisa criar nada novo necessariamente porque já existem tecnologias outras anticapitalistas antirracistas aqui nesse território e aí para finalizar só com uma frase rápida da Lugoni da Lugoni que ela vai dizer não se resiste sozinha à colonialidade do gênero e é por isso que comunidades e não indivíduos são agentes possíveis da descolonização e aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que a gente pode transformar qualquer coisa sozinha em termos de sociedade porque isso não é possível e isso é mais uma retórica que a modernidade constrói agora na sua faceta neoliberal essa ideia de que sozinha em casa eu posso transformar o mundo isso é uma grande ilusão então era basicamente isso acho que eu já falei até demais deixa eu voltar aqui para achar vocês de novo maravilha Lorena deixa eu parar a apresentação muito obrigada estou aqui completamente encantada com a força da sua fala e passa a ser desonada eu desculpa né gente desculpa Junielle desculpa porque eu falo muito rápido e eu acho que às vezes eu tento me controlar mas nem sempre vai imagina é super bem amarrado assim um encanto a coerência das suas reflexões a forma como você trouxe questões tão às vezes difícil compreensão né fazer essa conexão com a dimensão da modernidade não deixar isso de lado ao tratar da decolonialidade entender esses sentidos numa correlação aí de raça gênero e classe e você trouxe isso de uma forma muito legal de uma leitura muito cuidadosa que você tem dessas autoras então é um privilégio para a gente ter uma 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 especialista assim com uma leitura tão cuidadosa desses textos e eu queria agradecer aqui já publicamente os textos que você indicou para esse grupo e que são preciosos assim eu fiquei muito envolvida com essas leituras eu já estou um pouco aprendendo aí com o pessoal que está comigo no grupo de orientação com Maria com Amanda com André que estão comigo aprendendo um pouco sobre as dimensões de decolonialidade e agora com as suas contribuições isso foi assim para mim um impulso né então ontem não sei se foi ontem não lembro se foi ontem ou se foi antes de ontem eu mandei mensagem para Maria e para Amanda assim a gente precisa levar essas coisas para a escola porque isso é fundamental então eu estou muito empolgada com essas discussões então eu queria passar agora não sei se Olivia Olivia está aí Alcino Luiz gostariam de fazer os nossos primeiros comentários Maria Amanda fiquem à vontade é só abrir o microfone por gentileza posso começar professora sim posso boa tarde professora Lulana boa tarde professora Jânia primeiro eu gostaria de agradecer assim realmente fazem fazem sete anos que eu saí da academia né eu já trabalhava com feminismo mas parece que meu projeto deu um giro assim foi o giro decolonial que ele já ouviu te deu sabe porque ele saiu daqui para cá e assim eu trabalhava com a professora Sileide na Federal Rural de Pernambuco e quando eu saí da universidade em 2013 para 2014 não existe pelo menos eu não tive contato com nenhuma discussão desse tipo estavam começando a questão de decolonialidade mas não ligada a feminismo e a bagagem que eu tenho de feminismo é que é o feminismo de mulheres brancas é da Judith Butler é da própria Júlia Scott é da própria Margarete Rago também que são maravilhosas mas assim eu não tinha essa perspectiva e por trabalhar por um grupo também que faz parte dessa desses grupos que são oprimidos que eu trabalho com prostitutas eu olho para o meu projeto agora e fico meu Deus como é que eu não descobri isso antes mas os textos assim são de grande valia eu li aproveitei todos e assim com certeza agora é o eixo assim que eu vou seguir porque cabe exatamente meu Deus fico olhando para o meu projeto que submeti como o coitado estava pobrinho bichinho mas que bom que eu tive essa oportunidade primeiro agradecer eu gostei muito dos dois textos da Lugoni são textos bem bem teóricos mesmo mas eu tive alguns questionamentos reflexões e dúvidas não sei como classificar quando ela fala do lado oculto e o lado visível ela sempre diz que dentro do sistema colonial de gênero e da própria colonialidade existe o lado oculto e o lado visível ela não estaria afirmando a dicotomia que ela mesmo pede para a gente de encontro porque ela bota esses dois lados da moeda mas ao mesmo tempo ela diz gente a gente não pode pensar na dicotomia a gente não pode fazer binarismos eu não sei se ela estaria recorrendo no erro que ela própria aponta e assim ela até no final reconhece no texto de colonialidade de gênero lá em 2003 2004 se eu não me engano ela reconhece que existem categorias que estão nesse meio termo que por exemplo mulheres brancas ou mulheres não brancas mas existem mulheres brancas que não que também foram sofreram esse processo como lavadeiras empregadas prostitutas e que não estava justamente nessa linha cinza nessa parte cinza sendo que aí no texto de 2010 ela não ela não volta para essa questão ela diz que está aprofundando mas eu pelo menos no texto rumo ao feminismo decolonial não vejo ela se aprofundar nisso eu não sei se há outros estudos ou se realmente foi uma questão que ela meio que deixou de lado sabe o texto da Ilder Ilder Kiss né Espinosa também é maravilhoso faz você pensar os dois lados da moeda eu gosto porque ela tanto critica o feminismo clássico como ela também critica o próprio feminismo decolonial e as falhas que existem dentro do próprio feminismo decolonial e ela até faz uma crítica à própria Lugones e me fez refletir também se a Lugones na própria teoria de gênero ela quer ir de encontro com a teoria eurocêntrica o que é maravilhoso mas se ela também não acaba abarcando coisas eurocêntricas dentro da própria teoria e o que me chamou atenção é porque ela é argentina mas ela é professora da Universidade de Nova York e aí pegando os outros textos também de colonialidade se ela não estaria também permanecendo a questão da colonização do saber porque ela está falando por uma universidade que é de um país colonizador né esse pensamento está surgindo por mais que sejam de pessoas que vêm desse lugar mas eu penso assim representa uma instituição que é que está dentro de um país colonizador não seria não sei se estudos vindos de universidades realmente decoloniais e realmente fora do eixo eurocêntrico teria tanto impacto como se né não sei se ela por estar produzindo nos Estados Unidos não também teria essa visão e se a colonialidade do poder e aí seria uma dúvida né ela fala muito dessa questão tanto raça gênero classe e sexo estarem totalmente coimbricados se não lembra um pouco se ela não bebe um pouco do biopoder de Foucault apesar de não ver nas bibliografias mas ela citando sabe não sei aí é uma dúvida mesmo mas obrigada maravilha Olívia muito obrigada dos debatedores alguém poderia abrir o microfone opa posso falar sim Alcino olá tudo bom boa tarde a todos 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 queria também agradecer a professora Lorena pela explanação pela fala agradecer também a Junier e ao Labore pela oportunidade por esse espaço enfim que tem mobilizado tanta gente tem sido tarde muito ricas né de muito assunto de muitas discussões diversos temas e o texto da Lugones eu não conhecia eu tive contato pela primeira vez com esse texto e foi um texto importante eu acho que eu consegui enfim a leitura me suscitou muitas reflexões inclusive pensando no meu projeto né especificamente no meu projeto eu trabalho com o tema da reeducação das relações raciais a partir de um artista rapper negro que é o Rincón Sapiense e aí o tema relacionado ao gênero e a colonialidade ele é um tema que é muito pertinente assim para o meu trabalho e aí a primeira dúvida que surgiu aqui para mim é uma dúvida eu acho que um tanto boba mas é uma questão teórica uma questão enfim é nominal mas assim porque eu entendi acho que entendi né o texto a crítica que a Lugones vai estar fazendo a colonialidade e a conceituação dela sobre colonialidade de gênero e ela vai falar em um dos textos dela ela vai falar assim abre aspas chamo a análise de gênero racializada capitalista de colonialidade de gênero chama a possibilidade de superar a colonialidade do gênero de feminismo descolonial e aí o que me chamou atenção foi a utilização eu não sei se é algo relacionado à tradução ou algo do tipo da expressão descolonial porque eu percebo que descolonial e decolonial são duas expressões que por vezes elas são intercambiáveis por vezes elas aparecem enfim é trazendo conceitos e trazendo significados diferentes e eu queria saber a partir desse conceito que a Lugones vai trazer sobre descolonial como se encaixa como se insere com uma leitura decolonial qual seria a diferença se tem diferença se não tem se é uma questão explicitamente enfim do uso opcional qual é a questão desse conceito específico que me suscitou um conjunto de reflexões com outros textos de autores e autoras decoloniais que eu conhecia inclusive citados pela professora Lorena na sua fala e o outro ponto que eu queria colocar é quando ela fala sobre a questão de uma sujeição masculina e ela vai falar sobre duas tensões por parte enfim das pessoas racializadas vou utilizar esse termo que seria hipersexualização e a passividade sexual e aí dentro dessas duas terminologias eu queria trazer essa questão porque é um tema que enfim é pertinente para mim em termos de reflexão a partir do estudo com o Rincon como pensar essa hipersexualização e essa passividade sexual quando a gente está tratando de padrões de masculinidades especificamente de homens negros queria que enfim se ela se sentisse a vontade de pensar essa reflexão mas Alcino você repete a pergunta por favor claro então tem um termo que ela vai utilizar a Lugones vai falar de hipersexualização e de passividade sexual e ela vai estar falando eu tenho um trecho aqui ela vai falar assim o que tem sido entendido como feminilização dos homens colonizados parece ser um gesto de humilhação atribuído a eles passividade sexual sobre ameaça de estudo essa tensão de hipersexualidade e passividade sexual definindo os domínios da sujeição masculina dos homens dos colonizados ou colonizados e eu queria a partir dessa desse trecho pensar como essas esses dois termos que ela colocou em tensão hipersexualização e passividade sexual se relacionam com padrões de masculinidade pensando especificamente padrões de masculinidade de homens negros valeu demais Alcino quem mais aí dos debatedores quer abrir o microfone por favor eu posso Maria sim então tá bom primeiro eu queria agradecer eu achei que foi assim super legal porque deu pra amarrar bem os textos assim e conseguiu criar uma conexão muito grande de tudo tirar várias dúvidas então queria agradecer muito a professora Lorena agradecer a professora Juliele que convidou a professora Lorena porque pra mim enfim pra minha pesquisa é sempre muito importante ter alguém que amarra tão didaticamente todas essas discussões assim então isso é muito importante a minha pergunta na verdade ela é bem simples mas eu queria mais se fosse possível que a professora Lorena pudesse desenvolver um pouco mais um pouco só né porque eu sei que a gente não tem tempo sobre essas questões porque principalmente na apresentação e a parte dos textos fica claro essa relação do gênero e da raça com uma construção colonial né e aí eu queria enfim pensar como que a partir da leitura da Lugones e de outras feministas decoloniais a questão da sexualidade da afetividade também é pensada né nessa dimensão eu sei que por exemplo aí o Derckx coloca citando a Monique Wittig a heterossexualidade enquanto um regime político mas bom se o gênero e a raça são nessa construção colonial a sexualidade também pode ser vista a heterossexualidade pode ser vista enquanto uma construção da colonialidade do poder então enfim é uma dúvida que ficou pra mim em vários momentos a Lugones faz essa discussão trata a heterossexualidade enquanto uma heterossexualidade compulsória mas eu acho que ficou essa dúvida sobre se teria esse mesmo status do gênero e da raça como uma construção colonial então acho que seria basicamente isso obrigada Maria quem mais pra gente fechar essa rodada gente boa tarde boa tarde professora boa tarde professora Lorena primeiro comentar assim como foi interessante os quatro textos porque me levou a revisitar o tema eu tinha tido um contato breve com o Quirrano e também com o Espira mas aí já estou subalterno e tal como foi bom complexificar esse debate a partir dos quatro textos e eu queria fazer um comentário baseado em um deles que é o colonial de gênero de Maria Luiz até um pouco parecido com o tema que a Olivia trouxe na primeira parte da pergunta dela que é essa questão do lado obscuro do sistema moderno colonial de gênero e o claro e visível como ela de certa forma coloca uma pontua uma falta que ela sentiu na análise que o Quirrano fez de poder entender questões mais complexas mais internas mais obscuras como elas chamam mais ocultas que é o que ela está tentando desenvolver no texto e o que eu fiquei pensando foi o seguinte é claro que a gente não vai conseguir encontrar receitas de bolo para cada projeto para cada trabalho que está aqui a gente tem 38 pessoas na reunião cada um vai ter seus trabalhos seus processos mas como é que você poderia comentar de maneira geral estratégica que a gente pode lançar a mão para identificar essas questões que estão ocultas não visíveis de nossos trabalhos vou trazer como exemplo rapidamente o que eu estudo que são agremiações de carnaval aqui no Recife virada do século XIX e XX e já encontrei várias nomenclaturas dessas agremiações que tem nomes relacionados a trabalhadoras femininas então cigarreiras parteiras de São José quitandeiras então assim nomes que tem uma relação específica com grupos de trabalhadores femininos porém aí vem essa questão que são os instrumentos que eu estou utilizando que eu estou escolhendo com essas perguntas que eu estou levantando que talvez precisam ser precisam ser mais complexificadas mesmo precisam ser mais pensadas porque eu fui olhar fontes, jornais e tal e aí você tem a diretoria desses clubes e eu fui vendo puxa vida eu estou vendo as cigarreiras aqui com todo o quadro da administração feito por homens o tesoureiro ao presidente e isso em vários anos assim no recorde de 15 anos eu encontrei uma tesoureira feminina mas é isso eu estou procurando esse binarismo quais são as outras questões que estão ali por trás e como é que eu posso pensar como é que a gente em modelo geral pode pensar nos nossos projetos nessa contextidade nesses lados ocultos assim acho que nós temos isso maravilha Luiz interessante muito obrigada se tiver mais alguém para a gente fechar Amanda acho que tinha levantado a mão não sei se ela está em online se tem mais alguém eu gostaria de fazer duas perguntas professora por favor Janaína muito obrigada pelas explicações professora Lorena foi muito interessante mesmo ver a forma como a senhora apresentou a temática para a gente eu já conhecia tanto o trabalho da Lugones como a ideia geral da decolonialidade eu trabalho com isso desde o começo da graduação e eu ainda eu acho que eu tenho duas questões principais para perguntar para a senhora e tem muito a ver com o meu trabalho com essa temática a primeira coisa é que ainda existe uma resistência bem grande dentro da história para a gente trabalhar com uma perspectiva decolonial e é claro que também tem um local do historiador encontro uma historiadora falando do das questões de gênero das questões de raça né a gente sabe que a gente também é atravessado por essas questões mas uma questão principal que eu queria perguntar para a senhora que eu sempre me vejo em dúvida de como responder que é todas as vezes que eu falo do meu trabalho e eu estou no doutorado aqui na UF mas o meu mestrado tem uma pegada decolonial e toda vez que alguém leu o meu trabalho inclusive a banca apontou isso era por que o seu trabalho é decolonial qual é o marcador teórico ou o marcador metodológico que tem um trabalho para ele ser reconhecido como decolonial e eu sempre fico sem saber exatamente porque para a gente que leu esses textos você entender essas categorias como não como não isoladas você entender no meu caso o que eu estava tentando entender era uma mulher indígena no contexto da década de 50 como que as representações que foram feitas sobre ela estavam atravessadas pelo teor étnico porque ela era indígena então racial mas também atravessadas pela questão de gênero então isso casa completamente com a questão decolonial pensar nessa nessa mulher mas não só como indígena ou não só como mulher mas nesses dois elementos que estão ali juntos mas eu sempre fico sem saber explicar uma segunda questão também que tem a ver com esses trabalhos é que sempre também é perguntado em eventos em explanações que a gente faz qual que é a contribuição para o seu trabalho no sentido do giro descolonial ou decolonial então em que medida esse giro decolonial ou descolonial ele atua nos nossos trabalhos enquanto historiadoras e historiadores porque eu não sei mas eu acho que a impressão que eu tenho é que quando a gente escreve nessa perspectiva decolonial espera-se da gente não só que a gente aponte essa questão e aqui como a gente está falando do feminismo decolonial das mulheres atravessadas pela raça pelo gênero e tudo mais mas que a gente também proponha uma como se fosse uma uma medida sabe eu fico pensando que a gente meio que tem que propor algo novo e eu não sei se o historiador tem essa habilidade sabe eu acho que a nós cabe a gente como historiador e historiadores cabe só apontar não sei se a gente tem esse papel mas no mais é isso muito obrigada pelas explicações valeu Janaína realmente tem essas questões né aproveitar a Lorena que tem essa força na filosofia nas ciências sociais e a gente na história temos esse lugar com estudo de caso com as fontes então é sempre um desafio real mais alguém para a gente fechar Amanda e a gente depois da Amanda a gente fecha Oi Lorena primeiro eu quero te agradecer mais uma vez super contente estar aqui podendo aprender um pouquinho mais com você pensando aqui numa questão que não não tenha sido falada e que eu acho que ajuda muito assim para a gente sobretudo da história se você puder falar um pouco e eu sei que é pouco mesmo porque o tempo é pouco eu já tenho um monte de perguntas mas se você puder falar um pouco porque eu acho que tem a ver com as questões também que foram levantadas do ganho epistêmico em termos de análise do feminismo decolonial na leitura da resistência no sentido aí me vem na cabeça inicialmente a leitura de resistência da Lugones pelo óculos fraturado ou seja pela essa violência colonial mas é pela possibilidade de ação pela agência que eu acho que quando eu acho que é um ganho sobretudo para a gente que é historiadora essa leitura e que eu acho que também é uma crítica aos feminismos hegemônicos eurocentrados que vem essa violência unicamente pelo viés da vitimização é uma coisa que mudou muito você já viu já falei muito da minha pesquisa para você então mudou muito meu olhar de análise e eu acho que ajuda a gente aqui um pouco a entender também desse viés da agência da resistência por essa agência dentro desse loco estruturado dessa violência colonial obrigada e aí Obrigado.